Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gilbast Games com mais um vídeo agora de E.A.F.C. 24 E, rapaziada, eu queria mostrar a vocês, apresentar a vocês o grande Luquinhas Games, um trabalho que ele faz maravilhoso de faces, rapaziada. Então, se você tem o FIFA 23, FIFA 22 e E.A.F.C. 24, pessoal, ele faz um trabalho de faces, tá, pessoal? Ele faz um trabalho de faces, ele faz a sua face aí, rapaziada, certo? Pra você pedir a face, o link está na descrição, é um Instagram que eu fiz de parceria com ele, você vai fazer o pedido no Instagram, beleza, rapaziada? E olha aí o trabalho dele pra você ver, brothers. Ele faz diversos jogadores também, se você quiser fazer algum jogador, por exemplo, no seu modo carreira jogador, no seu modo carreira treinador, que você pode fazer com a sua face. Aí está o trabalho maravilhoso que ele faz, né, rapaziada? E a gente tá numa parceria bacana, tá? Pô, sempre curti muito o trabalho dele, conheci ele no FIFA 22, né? Olha aí, ele também pro FIFA 23, se você tem o FIFA 23, rapaziada, isso também é pra console, certo? Não muda nada. Ele vai mandar pra você um vídeo, ele vai fazer tudo, vai mandar um vídeo e você vai seguir tudo que tá dentro do vídeo, que ele vai ler a sua face certinho. E vai ver, ó, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Então, rapaziada, é vitalício o bagulho, tá ligado? Aí você escolhe, você vai tirar uma foto pra ele. De frente, certo? Uma foto, pô, iluminada, bonita. Olha o maico aí do Corinthians. Uma foto certinha, centrada, mostrando o seu cabelo. Uma foto com uma qualidade boa, tá, rapaziada? E uma foto de perfil, tá? Pede pra alguém tirar uma foto de perfil. Mandando essas duas fotos pra ele, ele já vai conseguir, né, fazer a sua face. Geralmente, dois a três dias aí ele consegue deixar a sua face pronta, tá, rapaziada? Os pedidos pra fazer a face, lembrando, é aí embaixo. E olha aí, ó, tô mostrando pra vocês aí o tanto de faces que ele faz. Ó, Bruno Mendes, tá, pessoal? Inclusive, você passa o seu peso, a sua altura também, que ele vai mapeando tudo. Passa o seu peso, passa a sua altura que você quer. Tá ligado? Ó, o Rafael Veiga, ele tem uma ótima leitura de faces, tá, rapaziada? Ele mesmo faz no manual. Ele faz no manual. Ele tem uma excelente leitura de faces e a prova tá aí, tá, rapaziada? Então, assim, ele é muito bom nisso, brothers. Então, se você quer jogar com, pô, com a sua face aí no seu modo carreira jogador, uma face daorinha mesmo, pô, chama ele, velho. O bagulho é muito bem feito, tá ligado? Roger Guedes aí, brothers. Ele coloca certinho também o cabelo, tá, rapaziada? Então, é bom você mandar uma fotinha daora lá no Instagram, lá, pessoal. E é isso aí, ó, o Beraldo do Tricolor Paulista, tá, pessoal? Tem até a minha face aí, tá? Eu vou mostrar no finalzinho. Mas é muito da hora o trabalho que ele faz, tá, pessoal? E, logicamente, isso aqui vai pra todos os FIFA, tá? Ele vai pro FIFA também da antiga geração, pra console e também roda. Esse aí foi um dos últimos que ele fez aí dos clientes dele. Ele me disponibilizou pra eu mostrar. Ó que da hora, cara. Ele faz uma ótima leitura de rosto. Então, é só você seguir lá. Ele vai mandar um vídeo pra você, certinho. É só você seguir passo a passo os status, né, rapaziada? Ele faz também pra FIFA 23, você ainda que não comprou o EAFC, tá, pessoal? É importante salientar, ó. Agora, pessoal, pra finalizar, né, mano? Vai mostrar eu, né, mano? Ele fez a minha leitura de face, ó. Tá? Minha barbinha. Eu pedi pra ele colocar a barbinha. Agora eu tô com a barbinha, mãe, aqui, ó. A barbinha aqui, ó. Meu cabelinho, moleque. Ó. Ele fez uma boa leitura mesmo aqui, ó. O meu cabelinho, o corte aqui, né? Que ele... O meu cabelo, ele dá um corte aqui, ó. Ficou muito bem feita, né? Então, é isso, rapaziada. Se você quiser a sua face bonitinha, não aquela face de qualquer jeito. Faz uma face da hora sua, tá ligado? Às vezes você quer colocar um cabelo da hora, mano. Você fala, ô, Luquinha, seguinte, mano. Quero isso, isso, isso. Pô, certinho, bonitinho, entendeu? Só mandar lá no Instagram. O Instagram tá na descrição pra você fazer os pedidos, pessoal. É uma parceria maravilhosa que eu tenho com o Luquinhas. O Luquinhas é muito gente boa. Faz um ótimo trabalho. Você tá vendo aí, né, rapaziada? Eu mostro pra vocês aí o trabalho que o Luquinhas vem fazendo. Certo, pessoal? Então, brothers, assim... Se você quiser... Às vezes você quer um jogador, vamos supor. Putz, Gris, chega assim e fala, putz, eu não tenho um jogador e tudo mais. Ele coloca lá, tá, rapaziada, no canal dele. Agora, se você quiser a sua face, ó. A sua face. Às vezes você quer que o Luquinhas faça uma face de um jogador da Série D, por exemplo. Não sei. Às vezes um jogador que não tá no FIFA, exemplo. Não sei, tá? Você pode pedir pra ele também, rapaziada. Que ele pode fazer pra você. Pô, meu primo. Pô, meu primo joga. Meu pai, não sei. Minha mãe, ele faz faz de... Luquinha, não sei se você faz faz de moeda. Você vai começar a fazer agora, irmão. Faz também, rapaziada. De tudo, irmão. Tá ligado? E é isso, rapaziada. Um grande abraço pra todos vocês. Eu queria realmente só apresentar o trabalho dele. A gente fez uma parceria muito da hora. Eu espero que vocês, de coração, gostem do trabalho dele. Porque o cara é fera. Beleza? Até a próxima. Se inscreve no canal. Vai ter muita novidade, beleza? E o Luquinhas Games também tem um canal no YouTube. É isso aí. Se inscreve lá, mano. Tamo junto, brothers. Até a próxima. Tchau, tchau.